Fala galerinha, beleza? Então vamos lá para um vídeo, esse é um vídeozinho especial, que é o vídeo de revisão, né? De dois conteúdos, na idade de 13 e 14. Então eu peguei ali o CA, né? Que é o livro de atividades, caderno de atividades, que é o mais resumido, para a gente conseguir marcar ali algumas coisas que eu acredito que vai cair no formulário, né? Que eu separei aqui, então provavelmente eu vou fazer algumas perguntas sobre ele, assim como eu já fiz nas outras revisões também. Então a gente já deixa uma pré-marcação ali, para que vocês tenham um caminho, né? Então na página 2 do livro de atividades, o CA ali, é feudalismo, unidade 13. Então a idade média, alta idade média, baixa idade média, aí tem uns esqueminhas ali do quadrinho, né? No período correspondente, então algumas coisas aconteceram também na idade média, né? Fala ali o relacionamento comercial e urbano, origem da burguesia, as cruzadas, que a gente vai ver depois no capítulo 14, na idade 14. As invasões germânicas, formação do feudalismo, consideração do poder da igreja. Então ali marca o feudalismo, ali, né? Então ali surgiu na Europa Ocidental, como resultado da combinação de heranças romanas e germânicas, processo de ruralização da sociedade vindas nos feudos, então descentralização política sul-serânea e vassalagem também, é um acrescente poder do clero e da nobreza, produção agrícola e artesanal, então basicamente uma resposta aí, né? Se você falar mais ou menos como que era, se eu fazer essa pergunta, já tem uma respostinha que é muito fácil, gente, tá? Só não faz certinho quem não quer. O contrato de eu em feudação, também ali é muito legal, tem uma feudal ali em cima, é claro, bem bacana, né? O feudo ali, que era um feudo certinho. Tem o contrato de em feudação, então ali, né? É o ato de conceder um feudo, era feito por meio de uma cerimônia, envolvia gestos, juramentos, então era passada por uma família, né? Com uma pessoa nobre, sempre a nobreza que conseguia pegar essa terra, né? Então coisa assim, como que era esse contrato também, e se ele tinha, como que era feito, né? Se eu fazer uma pergunta, tá ali a resposta, muito fácil, tá, gente? Na página 4, ali, temos assim, a sociedade feudal, então ali, como que ela era composta, primeira ordem, né? Dos oratores, segunda ordem dos velatores, e a terceira ordem dos laboratores. Então ali, como diz, né? Se eu perguntar, explique como era a sociedade feudal, e as suas divisões, você já vai conseguir ali, com esses quadrinhos, a resposta. Então ali na primeira, então aqueles que oram, membros da igreja, do clero, interpretavam a Bíblia, e definiam os valores cristãos. Então ali, né? O que cada um fazia nessa sociedade. Então assim, respostas são bem curtas no CA, mas elas são bem objetivas, não tem problema, eu só não quero que vocês deixem de responder, ou fazer como alguns já fizeram, de colocar, gente, respostinhas ruins, né? Só com uma palavra ou duas, achando que vai responder, não é assim que faz. Então tem respostas bem resumidas, mas vocês têm que resumir, ela fazer a sua elaboração das respostas, e colocar lá a respostinha bacana, para a gente conseguir dar uma pontuação total, né? Senão fica difícil. Temos ali também, não tão pequena ali, mas de muito valor, né? que é a alimentação na sociedade medieval, então a carne era o principal alimento da nobreza, as caças, além de garantir diferentes tipos de carne, serviam como treinamento militar, os servos eram proibidos de caçar, pois o manejo das armas era exclusivo da nobreza. Então algumas coisas aí sobre a alimentação. Lembrando que tudo essas marcações que eu fiz aqui, que marca também a alimentação, vocês encontram o livro didático bem mais amplo. Aqui eu só estou fazendo um pouquinho mais rápido, para a gente conseguir fazer as marcações, mas a gente consegue marcar, isso dá melhor, e as respostas bem mais elaboradas, no livro didático. Então aqui é só uma marcaçãozinha, volta no livro didático lá, e que vocês vão ter respostas bem melhores, né? E mais elaboradas, até por estudo mesmo fica melhor. Bom, na página 9, temos a unidade 14, que é o Renascimento Comercial e Urbano. Então ali também é muito bacana, né? Então a partir do século XI, o feudalismo começou a dar os seus sinais de crise, essa época foi marcada pelo renascimento do comércio e da vida urbana. Então como é uma passagem, né? Quando o feudalismo começa a ter uma crise, a parte comercial e urbana começa a se levantar e renascer. Então é uma oposição. Quando está ruim no campo, nas cidades as coisas começam a melhorar. E assim inverteu. Então essa é mais ou menos a ideia aqui desse período. E esse textinho quer dizer mais ou menos isso também. Temos ali o aperfeiçoamento das técnicas da vida. Isso é muito importante. Marque ali, né? Página 9, aperfeiçoamento das técnicas agrícolas. Temos ali as feiras e as rotas comerciais. Também diz ali como que eram, né? Tem um esqueminha ali também certinho, os quadrinhos. Mas lembrando que lá no livro didático tem bem mais amplo e bem melhor explicado também, para quem preferir. Mas também aceito, né? Como resposta, essa é a resposta. Temos ali o crescimento, mas não vou pedir em prova também, tá? Não vou pedir. Então o crescimento das cidades e a formação da burguesia. Também não vou pedir, né? Então marque só o número 9, lá na página 9, ali o aperfeiçoamento das técnicas agrícolas. Temos ali as comunas também, né? Essa, apesar que o crescimento da cidade e a formação da burguesia é muito interessante. Então eu acho que diz que é bom, é válido vocês derem uma lidinha boa ali, porque vocês vão usar muito para frente isso também. Temos as comunas, também não vou pedir nada, mas eu vou pedir sobre as cruzadas. Que isso sim é realmente muito válido. Então, na página 11, lá em cima, nós temos as cruzadas. Então ali, né? As cruzadas. Origem do nome. A cruz utilizada pelos seus participantes. Expedições militares feitas pelos cristãos em direção à Terra Santa. Então ali, temos ali os interesses religiosos, tá? Expulsar islâmicos de lugares considerados santos, né? Pro cristianismo. Recuperar a influência cristã no Oriente. Interesses econômicos. Aumento do comércio na Europa. Acesso aos produtos do Oriente, que eles estão sem acesso também. Interesses políticos. Conquistar, conquista de terras no Oriente. Então ali, se fala como que eram essas cruzadas, né? Qual o objetivo de cada um desses segmentos. A igreja, a política, né? A economia, do modo geral. Então é bem interessante. Essa, provavelmente, eu vou pedir sim. Vou pedir sim na prova. Então ali, a gente fecha. Tem um exercício aqui, que é bem bacana para vocês estudarem. De repente, eu posso até pedir uma questão igual a essas. Alguma coisa parecida. Ou no mesmo caminho ali, muda alguma coisa. Então é interessante fazer exercícios sempre, né gente? Sempre fazendo exercícios. Porque eu acho muito válido. Beleza? Então, ficamos ali. E aí, sociedade feudal, né? O feudalismo. As marcações de novo. Feudalismo. O contrato de enfeudação. Página 3. Sociedade feudal. Página 4. Daí, a gente vai lá para a unidade 14. O renascimento. Aí, na página 9, já temos o aperfeiçoamento das técnicas agrícolas. E as cruzadas na página 11. Marquei 2 nesse tema aí. Beleza? Então, gente. Não tem segredo. Só caprichem, tá? A gente está lá no último bimestre. Eu acho que é o momento, assim, para quem ainda está precisando de alguma nota. Né? Recuperar um pouco. Então, façam com calma. Não colem. Não copiem e colem. Façam para vocês mesmos, tá? Tem a postilha. Tem todo o material que vocês precisam estar ali. Né? Nesse livro didático. Então, vocês conseguem ter um resultado bom ali. Tá? Então, não tem por que ficar procurando fora também. Então, é isso, galerinha. Então, espero vocês lá. O formuláriozinho vai estar vinculado aí. É só preencher e ser feliz. Beleza? Obrigadão. Até o próximo. Tchau. Tchau. Tchau.